Galera, antes de qualquer coisa, não esqueçam da promoção do mouse grátis que está sendo oferecido pela loja Gringo. É só vocês acessarem o primeiro link na descrição desse vídeo, garantir o seu frete e você vai receber esse mouse de qualidade e estiloso na sua casa. Aproveitem que é por tempo limitado. E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com o Free Fire. E hoje, galera, nesse vídeo eu fiz um resumo da live de domingo agora, de manhã. Foi muito legal, tive um entrosamento muito bom com a galera, estava jogando com os seguidores. Fiz um personagem novo só para jogar com os seguidores e, gente, foi o recorde de boiás. Sério, foi muito boiás, foi muito bacana, muito legal e eu queria compartilhar com vocês aqui do YouTube também. Então não esqueça de sentar o dedo no like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, gente, vai lá participar comigo das lives da NimoTV, todos os dias tem live. Primeiro comentário aqui fixado, vai estar o link. É só você clicar, ir lá e seguir, beleza? Então, simbora comigo. Nossa, Deus! Só tem um, velho! Nossa! Ah, acredita, não. Não, e a gente não matou ninguém, né? É que a gente não viu ninguém. A gente é tão muito tome ninguém. Nossa, que sorte, velho. Agora a gente vai ter que passeio. Caramba! Como assim? Como assim? Fala sério. Lá na minha outra conta, eu não dou essa sorte, né, galera? Não. Eu não dou essa sorte lá. Pelo amor de Deus. Fala sério. Ah, nunca. Eu não sei que eu tô ranqueada tão fácil na minha vida, velho. Sério mesmo. Ai, Deus do céu. Não, ranqueada, a gente fica de aleatório ainda. Cuidado, viu que ele tá por aí. Meu personagem pulou, eu não fiz isso, não. Meu Deus. É louco. Ele tá por aqui, é um carinha de jaqueta verde. Ele tá por aqui, assim. Olha ele aqui, ó. Aqui. Eu dei dois capa nele. Capa nele. Tem dois nisso. Só que tem um cara aqui, tá? Muito difícil de buscar. Aonde que tá o cara? Fala, gente, quando já vê os caras já. Ah, vi. Ah, vi. Só é um, né? É, porque ele... Ele é, Zé. Muito obrigada pelas cocas. Agradeço, viu? Licença... Ih, licença... Espera aí. Espera aí, deixa eu ver se tem alguém bem aqui. Opa, o Ez já tá levando... Cadê? Quem é que tá levando bala? Tem um cara ali, ó. Ó o squad ali, ó. Ó o squad ali, ó. Eita, pega, eita, pega, eita, pega, eita, pega. Ai, tá aqui do lado. Puta que pariu, velho. Os caras chegaram aí pra eu confundo, viu? Coloquei granada gel, mas não rolou não. Coloca granada gel pra você salvar bem no meio do tempo. Não, 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 não. Não adianta, não adianta, não adianta. Agora acabou, viu? Acabou a granada gel. Acabou. Caramba, velho. Os caras são... Me dá um coverzinho aqui, gente, que eu vou salvar o tagarelinho. Ah não, velho, vai ser besta. Vai fora! Matar o tagarelinho, não, só dou a gente. Vamos lá, galera! Uhul! Boiá. Dois boiá seguida, hein? Tô gostando de ver. Superação. Flet, você tá bem? Tá bom. Tá bom. Eu vou mostrar como se caça. Ah, é, agora que eu vou morrer. Lá. Tô entrando. Alguém rusha comigo e dois ficam embaixo. Cada vez que eu vou. Eu vou, amor. Eu vou, eu vou na frente. Deixa eu ir na frente. Tequilha, tequilha. Tá na escada aí, ó. Tá minhado, tá minhado. Sai cá, piroto. Me larga, infame. Veste. Salva aqui, Mony. Salva aqui. Ah, mas... Ai! Ô! É... Vlad, vem comigo, Vlad. A garota pedra foi eliminada. Vem comigo, Vlad. Ah, tem cara em cima. Tá em cima? Não, eu acho que tá embaixo. Tá aqui em cima. Dente, matei. Boa, 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 boa. Tem gente aqui embaixo, velho. Tem um aqui, ó. Eles tão aqui embaixo. Tem em cima. Não vai pra nada. Tem em cima. Não vem não, velho. Ah, tem aqui. Aqui, ó. Aqui nessa torre. Aqui na torre? Aí nessa torre, ó. Aqui, aqui. Ah! Morre, pão. Mais... Mais mais dois. Vai, rai. Boa! Aê! Boiá, boiá. Boiá. Boiá, boiá. Comemoro mesmo. Vamos lá, galera. Foco. Foco, boiá. Seguido, hein? Foco. Arrocha. Vamos, o que que você acha a gente pegar aquelas casinhas ali, ó? Vamos ficar no meio do limpo, não. Vamos pegar essas casinhas aqui em... Tá pegando fogo, bicho. Tá morrendo, né? Tchau, tá em nós mais um esquadro. Vai fechar. Vai fechar pro outro lado. Vamos pegar essa ponte de uma vez que vai fechar pro outro lado, ó. Esperar? E se fechar pro lado aqui? Não vai fechar. É melhor esperar? Mede os tamanhos aí. Não, é melhor esperar. Nem sempre é assim, Cal. Nem sempre é assim. Tá. Vamos esperar aqui um pouco, Cal. Ah, agora fecha do outro lado. Vamos esperar aqui, Cal. Vamos esperar aqui um pouco. Só tem nós e mais dois caras, velho. Nós e mais dois caras. Se eles estiverem por aqui camperando. Ah, já sei. É, não vamos zoar não, que tem gente andar não é morrer. Não, eles podem estar de lança granada. Negócio de zoar não. É verdade. Eu acho que tem gente aqui nessa casa, velho. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tão aqui. Tão aqui. 345. 345. 345. Achei. 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 Tá detradável. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Derrubei um. Matei. Quase, matei. Morre, 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 morre. Aê! Show, 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 show. Dois e três seguidas. Aê, time. Boa. Boa, 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 boa. Eu fui carregada, não matei ninguém. Ah, velho. O cara vai me atropelar bem aqui. Mentira. Ô, gente. Tô pensando de ajuda aqui. O cara tá aqui. Tem um squad aqui, velho. Matei. Tem gente tretando ali, ó. Pelo menos ele me deu um capa a dois. Deixa eu pegar aqui o meu aqui. Gente, lança granada. Vou pegar a bala pra te dar, viu? Peguei a bala. Eita, gente aqui, velho. Morre, infame. Morre, capiroto. Eita, pega a bala aqui de lança. Eliminado. Todo mundo eliminado. Morreu todo mundo. Só tem mais um cara. Cadê ele? Ele tá onde, será? Velho, isso nunca tinha acontecido comigo? Caiu na água, assim? Nunca. Eu tenho um cara. Nem gastei minhas balas. Só gastei minhas balas de doze. Ó o carinha de grosa. Eu vou só finalizar essa partida, só pra dizer que eu tô de grosa. Ô, grosinha. Tão bonitinha. Dá, amor. Só pra cantar essa musiquinha aqui, porque... O carinha deve tá na água. No mínimo. A gente vai ter que ir. Velho, cadê esse cara? Só achei dois. Achei dois lances. Cadê o carinha, gente? Ah, tá ali o cara. Ó o meliante. Ó o meliante. Uhul. Boa, bocine. Aê. Boa, galera. Boa, boa, boa. Isso aí. Isso aí. Mano, tiro. Mano, tiro. Caraca. Finalizei. Tem outra aí, ó. Finalizei. Aê. Boa. Ficar negativo. Deve ter gente dentro da casa. Vem pro Vogue. Ó, nós. Mais uma squad. Mais uma squad. É. Mas ele deve não tá... Opa, opa. O cara tá de lança, velho. O cara tá de lança. Aê. Velho. Eu... Levanta. Aê. Peguei a munição dele. Ó, achei um cara. Ai, tomou no... Kit, ó, kit. Ah, vistei os três. Os três estão em... Trinta. Os três estão em 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 trinta. Hum... Me invadindo aqui, me invadindo aqui. Me invadindo aqui, me invadindo aqui. Me invadindo aqui, me invadindo aqui, me invadindo aqui, me invadindo aqui. Me deitaram e eu releio muito lá. Tenta jogar uma granada, vai, ó. Oh, Zinfame. Vai a merda, caraca. Boa, galera. Boa, 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 boa. Uhul. Valeu, time. Top. Carro. Zé Carrinho. Carro? Uhum. No S. Por aqui, assim, no S. Epa, gente aí. Tem gente aí, ó, Tânia. Zé Carrinho, no carro. Fala sério, caraca. Dei o rédea, dei o rédea. Ai, Capri. O carinha tá lá em cima. Luz tá na vantagem. Vou ter que correr pra baixo, cara tá silêncio. Colocaram granada a gelo lá, velho. Ali, ô, Moni. Vem dançar. Eu tô de silenciador aqui, eles estão tão... Eu também tô atrás da árvore aqui. Epa, tem gente atrás de mim, do meu lado. O resto. Peraí, deixa eu me curar. Ô, Moni, tem um cara na tua... Na tua... Direito. Tô vendo? Matei, 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 matei. Boa. Tô de silenciador. Calma, pera, pera, pera. Tira não. Peraí, eu dei um HS num, derrubei, matei. Peraí, que eu tô de... Eu tô de silenciador. O cara não tá sabendo nem onde eu tô. Vai, carinha. Morre, velho. Morre. Eu tô praticamente sem colete. Tv, vambora, tá safe. Tô praticamente sem colete. Boa. É outra. Agora que a gente vai precisar mesmo de granate gel, hein. É, eu tô praticamente sem colete. Vocês nem, Scott. Ô, cara aí, ó. Tá de lança, velho. Tá de lança, mano. Tá de lança. Que dane, tá de lança. Tem fome. Perte. Vai me finalizar. Ah, capiroto. Tinha que tá de lança, né? Opa. Que bom. Ele conseguiu subir lá pra riba. Ele jogou duas... Ó. Tem um, passou ali. Passou dois. Ele vai subir. Ai, três, meu filho. Três, aí é tenso. Três, aí é tenso. Três não rola, não. Três ainda deixou os caras meados. Valeu. Ainda deixou os caras muito meados. Foi bom, foi bom. Salve pra todo mundo, galera. Valeu pelo prazer. Não esqueça de sentar o dedo e não seguir, hein? Pode passar. Valeu, galerinha. Até a próxima, hein? Tchau. Tchau. Obrigado.